Depilação dos pelos pubianos. Métodos corretos. Ao escolher um ou outro método de depilação, devemos levar em consideração o tipo de pele, já que existirão alguns mais adequados de acordo com a sua delicadeza. A depilação dos pelos pubianos tem a ver com a estética e com uma convenção social. Também está relacionada à saúde e à higiene. Remover os pelos do corpo é um hábito que muitas vezes pode ser desconfortável, doloroso e um verdadeiro incômodo. De todas as partes do corpo, a virilha é uma das mais sensíveis e os pelos são. É um dilema. Como eliminá-los corretamente? Em busca do método para a eliminação dos pelos pubianos. Todos queremos que nosso corpo pareça bem esteticamente. É, ao mesmo tempo, nos sentir confortáveis. E, em muitos aspectos, isso tem a ver com a inexistência de pelos. Não podemos negar que também é um costume social. Se não, analisemos as diferentes épocas e o apreço aos pelos de acordo com as modas, usos e costumes. Hoje existem tendências que defendem deixar o cabelo tal como cresce naturalmente em homens e mulheres, mas a verdade é que a maioria deles é submetida à depilação. Esta prática penetrou profundamente até mesmo no gênero masculino, o que mostra que a depilação não está relacionada a uma questão de gênero, sexo ou idade. A remoção do pelo pubiano aparece como uma constante. Seja para usar roupas de banho, ou para a segurança que isso dá para muitos durante as relações sexuais. Mas como removê-lo? Qual é a melhor forma? Toda vez que temos que passar pela depilação nos perguntamos por que há pelos em nosso corpo. Conhecer a sua utilidade talvez nos sensibilize um pouco dessa sensação. E, além disso, nos ajude a tomar a melhor decisão. Entre as funções dos pelos pubianos, encontramos Ser uma barreira contra vírus ou bactérias externas Manter uma temperatura tépida para garantir o funcionamento correto da área genital Prevenir a irritação durante a relação sexual, pois atua como contenção. Dito isto, a verdade é que manter a área da virilha sem pelos é uma questão de conforto e até mesmo de higiene. Eliminação dos pelos pubianos O método D é a lâmina de barbear A depilação com a lâmina de barbear é o método rápido e cômodo. Vantagens Não precisa de preparação ou disposição de tempo. Desvantagens O cabelo cresce em alguns dias e pode irritar ou causar pequenos cortes, se não for feito com cuidado. Depilação dos pelos pubianos com cera É o método tradicional mais eficaz, especialmente com cera quente, pois adere bem ao pelo. Este é um tanto doloroso nas primeiras vezes. Vantagens Uma pele lisa e suave e uma virilha sem pelos por cerca de três semanas. Desvantagens A execução pode ser desconfortável e pode causar vermelhidão na área que desaparece com as horas. Não é aconselhável em pessoas com problemas venosos ou de coagulação. Depilação com cremes É o método invisível por excelência, porque é indolor e não possui contra-indicações. Claro, é importante realizar um teste na área, para eliminar a possibilidade de ser alérgico. Vantagens É rápido, indolor e deixa a pele suave. Desvantagens Não arranca-o pelo porta-o Por isso, ele crescerá em alguns dias novamente. Quando contiver produtos químicos, tenha cuidado ao colocá-lo na área genital, e compre opções para pele sensível, se for o seu caso. Depilação dos pelos pubianos É um método muito eficaz, mas bem mais caro que os demais. Demora cerca de oito sessões para o pelo desaparecer definitivamente, fazendo retoques no futuro. Além disso, é importante estar informado antes de começar, e fazê-lo em um centro especializado. Existem diferentes tipos de lasers, por isso é bom investigar qual deles pareça ser o mais adequado para o seu caso. Vantagens Claramente, a eficácia do método Desvantagens Envolve um considerável investimento de tempo, pois falamos de oito sessões espaçadas por um dois meses cada. Método brasileiro Para aqueles que querem estar um passo à frente, e superar a linha do biquíni Vantagens Conforto após depilação, já que não precisamos nos preocupar com os pelos, especialmente no verão. É aconselhável, pelo menos nas primeiras vezes, escolher um centro especializado que inspire confiança. Qual deles devemos escolher? Escolher o método correto de depilação dos pelos pubianos, dependerá do tipo de pele, e daquilo que você deseja alcançar. Cada pessoa escolherá a forma de depilação que considere mais apropriada. A remoção dos pelos pubianos pode causar irritação e inflamação nos chamados folículos pilosos, dando origem a feridas abertas muito pequenas, quase microscópicas. Essas irritações, em um ambiente quente e úmido, podem ser o campo de cultura para bactérias e outros micro-organismos. Em cima, tanto para eliminar os pelos pubianos, ou de qualquer outra parte, o importante é respeitar, e cuidar bem do seu corpo e imagem estética que deseja ter. Tchau! 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 Tchau!